Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu estou aqui e estou muito feliz, pois eu ganhei presentes maravilhosos do meu esposo e eu vim mostrar para vocês. Olha que lindas essas plantas que eu ganhei do meu esposo. Como vocês podem perceber, ele tem muito bom gosto. Eu ganhei pessoal, essa Cotiledon tomentosa, mais conhecida como patinha de urso. Olha que lindo que está esse vaso, totalmente cheio, maravilhoso. Olha que linda. Está uma planta bem vistosa, uma suculenta muito bonita. Ganhei também essa Oxalis espirales, mais conhecida como trevo amarelo, que possui essa folhagem avermelhada, quase no tom vinho. As folhagens dela é em formato de coraçõezinhos e dá essas pequenas florzinhas amarelas. Olha que gracinha. Eu estou apaixonada por essas plantas. Olha que lindo que ficou o arranjo também. Ficou muito bem embrulhada. Olha que gracinha. Esse daqui é avermelhado também, cheio de bolinhas. Eu amei. De muito bom gosto. Essas plantas foram compradas lá na Floricultura Flor de Lis, daqui da minha cidade. Uma Floricultura muito boa, que tem plantas maravilhosas. Ela fica aqui na minha cidade. Eu moro aqui na cidade de Dourado, estado de São Paulo. Quem passar por aqui e quiser visitar, é a Floricultura Flor de Lis. Vocês vão gostar muito do espaço lá. Olha que linda que elas estão. Bom, pessoal, eu estou muito feliz e espero muito que vocês tenham ficado felizes junto comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que chegou agora aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!